Eu licenciei a minha História de Arte, fiz um mestrado em Gestão Cultural e eu sou produtora de street art. Eu trabalho na rua com artistas, organizo exposições, aprendi festivais também. Durante a época alta, consegues fazer 4 ou 5 tours num dia. Portanto, são pelo menos 5, 6 horas de trabalho ativo, sendo que normalmente na época alta eu começo a trabalhar às 8h30 da manhã e termino por volta das 9h, 9h30 da noite. Aplausos 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 Por um lado muito bom, economicamente, porque a cidade tem vindo a crescer e vemos uma série de construção a acontecer hoje em dia em Lisboa, muito por causa da receita que se tem feito com o turismo, ou seja, é muito bom incluir Lisboa no mapa turístico mundial. Assim, a minha área profissional não é o turismo, ainda que isso para mim seja um trabalho muito fácil porque falo línguas e porque sou de Lisboa, nasci em Lisboa, vivi em Lisboa a minha vida toda, portanto conheço muito bem esta cidade e a história da cidade e ainda assim, é um trabalho muito bom porque andamos sempre de um lado para o outro, conhecemos pessoas de todos os sítios do mundo, todos os países, às vezes falo com pessoas, num dia falo com pessoas de dois continentes diferentes, três continentes diferentes e é sempre uma boa, uma boa prova de experiência. E descobrir Lisboa com uma pessoa que, com um local, não é? Com uma pessoa que vive em Lisboa desde sempre que conhece Lisboa é diferente do que apanharem, por exemplo, um Yellow Buzz ou qualquer coisa assim. É muito mais pessoal e nós criamos uma ligação muito forte com eles de confiança. Portanto, muitas vezes fazemos um tour com eles e eles ficam com o nosso número conforme porque querem que continuemos com eles nos dias seguintes que eles cá estão em Lisboa. É uma relação que se cria mesmo. Ficamos muito amigos uns dos outros e acho que é o mais importante e é muito bom para todos. Para todos. Estimados com os amigos de Healthagan, Dr. Aguas, Moissen, Paulo e e porque demonstro imaginário que você tem um tempo de existência negução que você tem um comparecidade nas massas dasvidas nas unidadesidades para algo mais用 do queinquem e sim tendo cet Transcrição e Legendas Pedro Negri